Olá, Cassiano me tem cu pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 17 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo sempre ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume misto com desespero seletivo, não vejo qualquer racional. Para quem acha, não, é tal ativo que estava caindo, dá uma olhada em geral que você vai ver que o mercado como um todo estava desabando sem qualquer ativo de racional. Desespero, falta de controle dos envolvidos. Acontecimentos, a gente tem o Banco Inter com follow-on de aproximadamente 184 milhões de dólares dentro do esperado. Banco fazendo follow-on não é a coisa mais comum do mundo, em geral indica falta de tamanho ou dificuldade de captação. Geralmente a capacidade de captação não é um problema para a instituição financeira, especialmente banco múltiplo, uma vez que o trabalho é justamente isso, captar de um lado e redistribuir com ganho no spread. Gol informando que atua com stakeholders, com os participantes relevantes da operação da companhia para a reestruturação financeira, sem confirmar ou negar qualquer possibilidade de recuperação judicial, que justamente indica que talvez a fonte lá que foi encontrada pela Folha de São Paulo tenha de fato razão e que aquilo dali seja uma opção dentro dos livros, das possibilidades, uma vez que não foi negada veementemente. A MRV se pronunciando com relação a rumores de mudança de guidance, está colocando como infundado em verídico isso pela provocação da CVM, que questionou ali com relação à matéria. Aliás, a CVM trabalha bastante questionando com base em matéria divulgada na mídia, em alguns casos, em outros casos ela simplesmente faz vista grossa, a CVM é uma vergonha no Brasil. Azul lançando o primeiro voo para a Argentina desde 2020, nada que mova a montanha, só para a gente saber, dado que está no portfólio. PIB da China divulgado pelo governo, e aí é importante lembrar, pelo governo, um pouco de ceticismo, olhar com um pouco de crítica ao dado. O dado um pouco acima do projetado, 5,2% versus 5% estimado, está sobre uma base já ajustada para baixo, sobre uma base de crescimento muito pequena, então assim, e com a ajuda dos gastos do governo. Então basicamente ele continuando a dar um indicativo de arrefecimento contínuo na economia chinesa, que deve eventualmente afetar o minério, como a gente vem falando. Os Estados Unidos atacando os Houthis no Iêmen, novamente agora, em estruturas de lançamento de mísseis antinavais, basicamente surface to naval ships, imagino, de superfície para alvos navais ali, continuo não vendo escalada basicamente ali, justamente o contínuo ajuste da operação, tentando evitar que continuem paralisando o Mar Vermelho como rota de comercial. Governo tentando emplagar o Mantega no Conselho da Vale, vejo como marginalmente negativo para a operação, uma vergonha para o governo, mas não é como se estivesse ganhando expectativa, para a operação marginalmente negativa. Serviço, deve ser a vaga ali da Previ, se não me engano. Serviços no Brasil com crescimento de 0,4% mês a mês, novembro versus outubro. O setor 10,8% acima do pré-pandemia, o que é positivo, 2,6% abaixo do pico de dezembro de 2022. Vale lembrar, de dezembro de 2022 a gente tinha justamente a saída da pandemia um pouco mais agressiva, de modo a ter um pent-up demand, não é um representativo efetivo de continuidade a longo prazo. A gente tem toda uma demanda reprimida durante aquele período da pandemia que acaba estourando no final, certo? Então não é negativo para a operação estar abaixo daquele pico ali. CPI, Consumer Price Index, basicamente o IPCA da zona do euro, fechando em 2023 dentro do esperado, 2,9% no ano, acima dos 2,4% que a gente tinha medido em novembro, forte redução versus 9,2% de 2022, fechamento do ano de 2022, e é mais importante ali com redução considerável no núcleo, que é tirando as partes mais voláteis e justamente focando ali na parte mais estrutural da economia. Veja como a continuidade aí do arrefecimento da inflação da zona do euro, que deve justamente culminar eventualmente em redução paulatina dos juros. A produção industrial e varejo chinês, vendas no varejo da China em dezembro, aqui para finalizar, divulgado também pelo órgão estatal. Então, novamente, reforço, tudo divulgado pelo órgão estatal, vou olhar com um pouco de ceticismo. A produção industrial vindo em 6,8% ano contra ano, acima dos 6,5% esperados, isso em dezembro. O varejo também de dezembro, 7,4% ano contra ano, abaixo dos 7,7% esperado. Vale lembrar que o quê? As expectativas aqui já vinham bem deprimidas. Então, eu estou acima ou abaixo de um esperado, que já não era um grande esperado, certo? E esse crescimento é sobre uma base fraca, porque é um crescimento sobre um ano que a gente ainda estava com aquele processo de Covid. Então, assim, reforça na minha visão o arrefecimento, o crescimento da economia chinesa, que deve eventualmente novamente refletir na queda ali, no alívio ali no preço do minério de ferro e por aí vai. Isso daqui tudo fala-se ali de estímulo, então eu não vejo estímulo para simplesmente virar uma economia daquele tamanho na brincadeira. E a China também não parece estar muito disposta, dado justamente como a gente viu, manutenção de juros. Então, assim, vejo continuidade do que a gente ia falar daqui. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente, tudo do portfólio. Se não me engano, a BR Partners foi uma que deu uma estourada, mas já vinha com o preço deprimido. Então, entra no pacote junto. E dúvida? Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia. Já tem uma cacetada de short reel aí no canal para a galera dar uma olhada. Valeu, galera. Beijão!